Na relação com o espaço geográfico, o ser humano aprende, ele se apropria desses conhecimentos para desenvolver estratégias de ação. Isso se dá tanto no âmbito da vida cotidiana como em contextos de guerra, como é exemplificado na questão, no enunciado da questão. A alternativa correta é a alternativa E. Legenda Adriana Zanotto